A Millie, isso aí foi no Arena Sport TV, a Millie fez um comentário, tinha um papo de que o Rogério ia para o Arsenal. Na época era um fax e que tinha um timbre de uma loja de instrumentos musicais lá em Pinheiros, que o Rogério frequentava. Então começaram a fazer uma ilação de que não foi o Arsenal que mandou. Aí começaram a botar em dúvida se o Rogério foi mesmo convidado, se não foi o Rogério que lançou. Para se valorizar. E a Millie fez um comentário nessa linha, no programa. E o Rogério viu, ou alguém viu, falou para o Rogério, e ele ligou lá na redação, na produção e falou Pô, isso que ela está falando eu queria falar. Aí botamos ele no ar pelo telefone, ele estava bravo. Estava bravo para caramba. Mas assim, não distratou. Lá no ar ficou, claro, um clima, mas depois eu não sei o que eles se acertaram.